Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais. Vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. O óxido nitroso, o N2O, também conhecido como gás hilariante, ele foi o primeiro anestésico utilizado em cirurgias. Hoje também pode ser utilizado na indústria automobilística para aumentar a potência dos motores de combustão interna. A seguir está representada uma possibilidade da estrutura de lios dessa molécula. Temos aqui a estrutura. Essa estrutura está apresentando aqui cargas positivas e negativas, mas não vem ao caso agora a gente se preocupar com elas. A questão, ela pede para a gente o seguinte, de acordo com a fórmula apresentada, marque a alternativa que descreva corretamente as ligações existentes no N2O. Então, você sabe que o nitrogênio, na sua camada de valência, ele tem que ter 5 elétrons. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Já o átomo de oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Isso porque o nitrogênio é da família 5A da tabela periódica, ou grupo 15, enquanto o oxigênio é da família 6A ou grupo 16. Então, ele possui, na família 6A, os alimentos têm 6 elétrons na camada de valência, enquanto na família 5A, os alimentos possuem 5 elétrons na camada de valência. De acordo com a fórmula apresentada, marque a alternativa que descreve corretamente as ligações existentes no N2O e vamos continuar. Ele possui uma ligação iônica e duas ligações covalentes. A ligação iônica acontece quando você tem um metal ligado a um ametal. Só que, nesse caso, tanto o nitrogênio quanto o oxigênio são ametais. Então, não tem como a gente ter aqui uma ligação do tipo iônica, tá? Então, aqui essa primeira está incoerente. Duas ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. Quando a gente observa aqui, nós temos uma ligação tripla entre os dois átomos de nitrogênios. O que faz com que esses dois átomos de nitrogênios fiquem estáveis. E aqui existe uma ligação simples. Essa ligação simples, ela não é uma ligação normal. Ela é chamada de ligação simples, mas é uma ligação simples coordenada. Pois os dois elétrons dessa ligação eram desse nitrogênio que está no meio. Eu vou colocar os elétrons desse nitrogênio na cor vermelha. Para você conseguir distingui-los e separar quem são os elétrons do nitrogênio do meio. E quais são os elétrons do oxigênio. Observe que os dois elétrons da ligação química, eles são elétrons do nitrogênio. E ele doou para o oxigênio para que ele estabilizasse o oxigênio. É como se o nitrogênio estivesse perdendo um elétron que ele cedeu para essa ligação. E por isso ele fica com uma carga positiva. Já o oxigênio, que está ganhando aqui o par de elétrons, fica com uma carga negativa. Essa ligação química, ela é chamada então de ligação covalente. Porque ela acontece entre dois ametais. Ela é simples, porque ela é uma ligação que tem um par de elétrons apenas. Só que ela é coordenada. E ser coordenada significa que os dois elétrons vieram de um determinado elemento. Coordenada. Essa ligação também era chamada como ligação dativa. Aqui nós temos uma ligação covalente tripla. No caso, a letra B está certa? Sim, ela está correta. Não foi falado, coordenada nela, mas não há problema nenhum nisso. Porque é uma ligação simples. Então, duas ligações covalentes, sendo uma tripla e uma simples. A letra B está correta. Aí, a letra C fala que são duas ligações covalentes simples. Não. A ligação simples só tem um par de elétrons. Seria um nitrogênio fazendo um par aqui e um par aqui. Só que de um dos lados a gente percebe três pares de elétrons. Isso seria uma ligação tripla. Então, está errado. Duas ligações iônicas. Não tem ligação iônica aqui. Duas ligações covalentes, sendo uma dupla e uma simples. Se fosse uma dupla e uma simples, ia aparecer algo mais ou menos assim. Então, isso está incorreto. É uma tripla e uma simples. A letra B é o gabarito para essa questão. E terminamos a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui. E de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Nos encontraremos em uma próxima aula. Desejo bons estudos e até mais.